Mano, que agressividade. Panamera Turbo S e Hybrid. Caraca, 680 cv, 0 a 100 em 3,9 segundos, cara. Parei, mano. Esse é o típico carro da família, mas da família veloz, né, velho? Olha isso. Essa é a Touring, fera. É, mano, olha isso aqui. Caraca, pela primeira vez aqui, as Porsches Turbo, elas têm a sucção de porta, né? Encostei, ela puxa sozinha. Sistema de som da Burmeister, top. Teto em alcantara, né, fera? Coro. É o coro Natural Skin, que é aquele coro liso, tá? Ar-condicionado digital lá atrás, aqui na frente. É, fera, a gente vai entrar agora no cockpit, mano. Olha isso. Sobriedade total, nada aparecendo. Chavinha, não preciso encostar. Já tem a simulação da chave encaixada. Painel todo digital, exceto o meio. E vamos ver como é que é, ela ligando. Caraca, fera. Tá ligado, não faz barulho. Vamos ouvir o som? Vamos ouvir o som um pouquinho aqui. É, fera. Que som, mano. Pera, botou Buzi, Bang & Loops, hein, no chão, mano. O carro é top, aqui a lenta do ar circulando. Olha que legal, cara. Aqui a gente vai botar no Clean Mate. E aqui a gente pode diminuir aqui, ó. Vamos lá, botar aqui pra circular. Aqui a ventilação, ó. Eu posso fechar, ó. Jogá-la pra um lado e jogá-la pro outro. Caraca, lá. Eu posso jogar pra um lado. Ela vai pro lado, ó. Automático, tá? Muito legal, né? É, fera. Demais. Ele fecha, sobe. Tudo elétrico. Olha que legal, cara. Lá atrás é um show a parça também. Confesso que eu tô impressionado. Porsche Panamera, nova. Banco legal demais. E tá ligado, cara. Ele é híbrido. 680 cavalos, mano. É muito cavalo. Tá aqui, ó, condicionado. A visão lá da frente é essa daqui. Primeira mão, Porsche Panamera, Turing. É, fera. 680 cavalos, Turbo S Hybrid. É, fera. Que top. Vamos lá, vamos mostrar o motor da criança também. Ainda não inventaram o comando de voz pra abrir o motor, né? LED. Tá? Frontal dela bem legal. E olha, que que é isso, brother? A obra de arte, fera. É isso aí, ó. Sensacional. Carro bem difícil de se encontrar, mesmo nas concessionárias Porsche. Tá? Tá aqui. Porsche Rio de Janeiro, diretamente da Star Motors, com o bole do fera. Larga o dedo no like, porque essa daqui, ó. É animal, mano. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.